A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afosso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra Gênese. Vamos retomar aqui o estudo no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, sub-item 53, Tentação de Jesus. Comigo, André Monteiro, também aqui, o nosso querido Carlos Alberto Ferreira. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. E na técnica, o pablito. Carlos Alberto. Vamos lá. Na semana passada, nós falávamos aqui de uma série de questões. Falamos sobre paixão, vício, supostos poderes de espíritos de grau inferior. Enfim, e da impossibilidade de Jesus sofrer ali a tentação, porque esse item fala sobre aquela passagem da tentação de Jesus, em que Kardec, ele traz um estudo de um espírito aqui, formando que isso foi uma parábola. Isso é impossível de ter acontecido, tendo em vista ser Jesus o espírito mais puro, o espírito mais elevado que esteve aqui entre nós. Ele não poderia sofrer a influência de nenhum outro espírito. E Kardec traz aqui a mensagem do João Evangelista, de 1862, e colocando isso para nós. E nós fizemos a leitura da primeira parte, vamos dar uma continuidade aqui, na fala do João Evangelista. Ele diz o seguinte, O demônio, então, teria desconhecido quem era aquele a quem ele fazia tais ofertas, o que não é provável. E ele o conhecia, sua proposta, era uma insensatez, uma vez que sabia muito bem que seria repelido por aquele que vier a destruir seu domínio sobre os homens. Então, aqui, o João Evangelista, ele já vai dar uma outra dinâmica para nós, uma outra proposta de entender o fato. Então, vamos imaginar que aquilo ali não tenha ocorrido do ponto de vista físico-material. Não foi uma tentação física, não foi um ato material ou físico, conforme ele coloca aqui. Mas que teria sido, vamos ainda supor, que aquele espírito tenha tentado, de alguma forma, moralmente, a Jesus. Vamos imaginar isso, né? Que aquele espírito tenha, de alguma maneira, tentado influenciar Jesus, porque ele diz, né? Adora-me, eu te darei todos os reinos da terra. Então, João Evangelista diz o seguinte, isso também, uma vez que todos reconhecem a grandeza de Jesus. Todos que reconhecem a sumidade moral que ele é. Então, seria pouco provável entender que esse pseudo-espírito, pseudo-sábio, pseudo-obsessor, teria, digamos assim, né, a insensatez de tentar um espírito da nobreza de Jesus. Você vai tentar, vai conseguir o quê com Jesus? É a velha história, né? Ele realmente não sabia, então, com quem ele estava falando. Não sabia. Agora, vamos atentar para uma... E ele diz que não é possível. Não é possível que ele não soubesse que se tratava de Jesus. Isso aí. Vamos atentar por uma coisa bem interessante. Na espiritualidade, que ali é uma coisa, o Espírito de Jesus foi tentado, né? Por um espírito maléfico, né? Na espiritualidade, o que denota a nossa condição de autoridade, né? É a autoridade moral. A envergadura moral do Espírito. E não adianta. Autoridade moral, você se dobra. Você se dobra. E um detalhe também, né, Carlos Alberto, que sustenta essa afirmação aqui do João Evangelista. Uma coisa é você chegar próximo de um espírito comum. Comum no sentido da sua evolução. Está num grau... Nivelado. Você vai sentir uma impressão dele, você vai sentir uma ou outra energia dele. Você está num momento mau. Você pode... Essa pessoa não está com a energia boa. Você imagina o magnetismo de Jesus e alguém desavisado chegar próximo de Jesus e não sentir aquela energia, aquela bondade, aquele amor que fluía dele. E não se, digamos assim, se ressentir daquela vibração. Chegar desavisadamente com seu propósito ruim e continuar como se estivesse falando com uma pessoa comum, com uma pessoa qualquer. Então, por isso, o que passa o companheiro espiritual, né, na mensagem, é justamente, isso é uma alegoria, isso é um, é uma parábola. Justamente porque há muitos contextos dentro dessa parábola que dentro de uma razão não podem ser, não podem ser dados como uma verdade. Mas como ensinamento, como ensinamento a nós, isso é uma realidade. Orar e vigiar. Eu até assinalei aqui. Orar e vigiar. Isso é um grande ensinamento para a gente. Cuidado com as nossas brechas psíquicas, com as nossas falhas morais. Porque é justamente por aí que vai acontecer as tentações. É bom entender quantos tipos de obsessão existem. Inumeráveis, né? Quantas forem as nossas falhas morais. Quantas forem elas, o número de tentações, de obsessão será igual. Entendeu? Então, é onde nós estamos ainda, né, no esforço da melhora. Então, aqui a gente pode ver a questão da prece, da oração, para fazer com que a gente sintonize sempre com espíritos de uma ordem. Que é o orar. É o orar. Orar e vigiar. Entendeu? Então, isso é o que é o mais importante. Entendeu? Então, essa compreensão é muito, vamos dizer, simples. Eu sempre vi, quando eu iniciei a minha trajetória mediúnica, no Espiritismo, eu nunca conseguia entender muito bem essa questão da tesação de Jesus. E aí teve filmes, né, vendo um Jesus sucumbindo, problemas, está sendo tentado, coisa e tal. Aí eu digo, não, gente, eu vou precisar de estudar muito esse evangelho, porque esse Jesus aí não tem, não condiz com a realidade dele, não. Entendeu? Ele é um espírito elevado, ele não pode ter essa condição. Jesus que tem desejos humanos, né? Não tem, entendeu? Então, essas coisas de mostrar um Jesus falha, um Jesus que ele possa sair, não tem como. Agora também, essas histórias do anjo decaídos, né? Como um espírito chega a uma pureza espiritual, a perfeição, e ainda tem sentimentos de revolta contra Deus. E ainda quer governar com Deus. Entendeu? Então é a luta do bem contra o mal. E Deus, né, que é o criador de todas as coisas. Deus está no comando desse universo? O que é isso? Como é que eu vou governar com ele? É realmente inconcebível. Se eu sou criação dele? É inconcebível. Entendeu? Realmente inconcebível. Mas, amigos ouvintes, nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudando a obra A Gênese. Comigo, André Monteiro. E também aqui, Carlos Alberto Ferreira. Estamos no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. O item 53, Tentação de Jesus. Carlos, você falava dessa questão do orar e vigiar. A questão da oração, da prece, que são realmente esses antídotos contra as tentações, obviamente. Há uma frase aqui do João Evangelista, que ele diz o seguinte. O espírito do mal não podia nada sobre a essência do bem. Então, isso que ele está colocando aqui para nós, que se você está no caminho do bem, você só vai passar por aquelas experiências que você, que estão, digamos assim, na sua programação espiritual. Que obedecem a sua programação espiritual. Você não vai passar por nada que não esteja previamente delineado nessas linhas gerais de dificuldades, de provas e de expiações. A tentação, ela acaba sendo ali uma prova ou uma expiação, de alguma maneira. Se Jesus coloca, o João Evangelista diz isso aqui claramente, no primeiro trecho da sua passagem. Então, se você estiver num caminho reto, você dificilmente vai ser alvo de uma tentação. A não ser que seja uma prova, digamos assim. Chico passou por isso de alguma maneira. Divaldo também narra a história do Máscara de Ferro. Mas eu me recordei também de um livro, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo André Luiz, Entre a Terra e o Céu. E ali narra a trajetória daqueles personagens que estavam passando ali por um processo de obsessão. E a história começa com a filha, a filha do primeiro matrimônio de um marido que faz, uma jovem, que ela faz uma oração para sua mãe. No mundo espiritual, a mãe tinha desencarnado e ela faz uma oração para ajudar a madrasta. A madrasta estava num processo ali depressivo, num processo bem delicado. Mas mal sabia ela que a oração que ela estava dirigindo foi uma oração de intercessão e acabou sendo direcionada para outros espíritos porque era aquela mãezinha que era a autora da obsessão. E o benfeitor daquele livro, ele vai explicar para o André Luiz que aquela obsessão ali aconteceu porque aquela madrasta foi invigilante em um ato ali do dia a dia. Aquela mãe, aquela mulher desencarnada, tinha ciúmes da relação do novo marido e ela vivia constantemente tentando obsediar. E ela não conseguia porque o espírito nos esclarece que o caminho daquela obsediada até então era um caminho reto. Então, ela não era alvo da obsessão. Mas a partir do momento que ela comete um deslize, que aí ao vigiar, ela abriu o caminho, aí ela entrou em sentimento de culpa, ela cometeu um ato, uma invigilância, e ela depois ficou com aquele processo de culpa. E aí, com isso, o que acontece? Aquela desencarnada atinge o seu alvo e passa até de uma obsessão para uma subjugação. Ela já não tinha controle mais sobre nada. Foi uma subjugação muito violenta, até por conta desse sentimento de culpa que ela carregava por conta daquele deslize. Isso aí. Olha só. Quando ele fala aqui em essência do bem, a essência do bem superando o mal nessas coisas. Jesus era a essência do bem. Por quê? Porque eu e o Pai estamos sintonizados, eu e o Pai somos um só, e Deus é amor. Deus é o bem. Quem criou o bem? Foi Deus. Deus criou o bem. Estamos mergulhados, como peixes mergulhados, no fundo do oceano, nesse bem. Mas Deus não criou o mal. Então, o mal, como diz a frase popular, é coisa nossa. Tá? Mas a essência do bem, ainda estamos mergulhados nela. Apenas nós permitimos que alguma coisa penetre em nós para que eu possa dizer que eu não tenho Deus no meu coração. Isso é o mal. Tá? Mas o mal é coisa nossa. Então, o bem, ele não vai se instalar. O bem já está instalado. É isso que nós temos que entender. E se nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde o sofrimento e a dor ainda regem a conduta de muita gente, mesmo assim, estamos mergulhados nessa essência divina, que é o bem. O que os Espíritos nos dizem na questão 860 do Livro dos Espíritos? O que eles dizem para nós? O bem, lá na resposta, o bem consiste num único objetivo da vida. Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo e a Instrução dos Espíritos. O destino do homem está contido na ajuda ao próximo. Então, não adianta nós querermos ficar paralisados no mal porque estamos mergulhados no bem. E esse mal vai ter que se desfazer. porque não pertence à criação divina. Então, ele vai ter que sair. Por isso, as questões da reforma, as questões do trabalho. Como é que nós nos reformamos? Como é que nós mudamos intimamente? Mudamos através de quê? Do trabalho no bem. A nossa transformação. Do trabalho no bem. Olha o bem aí. Trabalhando o bem, você vai, aos poucos, mesmo aos poucos, você vai mudando. Mudando. Vai mudando. Por quê? Porque esse bem começa a ser sentido por você. E você, quando sente felicidade, o que é felicidade? Felicidade é aquilo que você sente e que você quer estender por mais um tempo. Você gostou tanto que você quer se estender por mais um tempo. o bem é assim. Quanto mais bem você faz, mais você quer estender esse... Mais prazer você sente. Sente em estender isso. Isso é que é ser feliz. E a Joana de André e o Divaldo também colocam muito isso. Até no tratamento da depressão, dos problemas psicológicos, é o trabalho no bem. Isso aí. A melhor terapia, a melhor terapêutica, é o trabalho no bem. É lógico, associada às outras terapias, à questão medicamentosa, mas, a partir do momento que você consegue conciliar também um trabalho no bem, você vai aos poucos vencendo a depressão, a tristeza, essas questões. Porque ele diz que você começa a conviver com a dor do seu semelhante e isso vai amenizando as suas dificuldades. Você vê que você não tem tantas dificuldades da maneira como você pensa. Isso acaba funcionando ali como um antídoto pra sua depressão, pra sua tristeza. E essa questão é bem interessante nessa colocação dele. Mas vamos avançar aqui, ainda no item 53. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, porque é uma delas, assim como a do filho pródigo e a do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens se não resistem a essa voz íntima que lhes grita sem cessar. Tu podes ser mais do que és. podes possuir mais do que possuis, podes progredir, podes adquirir, cede a voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o modo de o evitar dizendo as más aspirações. Retira-te, Satanás, ou em outras palavras, para trás, tentação. As outras duas parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que muito fraco para expulsar o demônio sucumbiu às suas tentações. Mostram a misericórdia do pai de família estendendo a sua mão sobre a fonte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Elas vos mostram o culpado, o sismático, o homem repelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que os desprezam, porque ele pratica as virtudes ensinadas pela lei de amor. Pesai bem os ensinamentos dados nos evangelhos, sabei distinguir o que está no sentido próprio ou no sentido figurado, e os erros que vos cegaram durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco para dar lugar à resplandecente luz da verdade. João Evangelista, 1862, Bordeaux. E é interessante que ele traz aqui a parábola do filho pródigo e a do bom samaritano. A do filho pródigo é aquele que pede a cota-parte, a meiação dele lá na herança, e ele vai e gasta tudo nos prazeres, e depois lembra da casa e volta. E volta. Os porcos lá de casa estão comendo melhor do que eu. E aí volta. E a do bom samaritano é aquele que é espancado na estrada, e o sacerdote, o levita, que eram os homens do templo, deixam ele abandonar da própria sorte, passam ver que ele está lá ferido e não ajudam, e são religiosos, deveriam os primeiros a dar o exemplo, e quem aqui ajuda é o samaritano, que era considerado herege impuro lá perante os judeus mais ortodoxos, né Carlos? Mas a pergunta de Jesus na parábola do samaritano é fundamental. Quem foi que se compadeceu do moribundo? Foi o samaritano. Quem é teu próximo? Falando da compaixão. Quem teve compaixão por ele? Essa que foi. Então a parábola, também a questão, você vê que o filho, o filho pródigo, quando ele retorna à casa, ele sofre uma rejeição do irmão. Do irmão. O irmão ainda com aquele orgulho, aquela coisa, ele sofre uma rejeição, mas o pai vai de encontro a ele e recebe de braços abertos. E é interessante porque essa questão, ela é bem interessante que você vê que às vezes as pessoas, ah, será que um pai trata melhor um filho do que o outro? Mas qual é, quem tem mais necessidade de mais atenção, de mais carinho, digamos assim, de mais compreensão? Quem é aquele que necessitava mais daquele pai de um tratamento diferenciado? Ele poderia dar o mesmo tratamento para os dois? O mesmo tratamento que ele dispensou a um, ele poderia dispensar ao outro? Até poderia, mas aquele ali precisava de algo especial. Isso. O pródigo precisava de algo especial, né? Cada espírito são experiências diferentes, são vivências diferentes, necessidades diferentes. Sim. Essa que é a realidade, né? É verdade. Você vê, né, que cada um ali na sua, na sua, na sua necessidade. Mas, Carlos, nós finalizamos aqui esse item, né? O 52, 53, a tentação de Jesus e fica para nós aí, realmente, essa questão que Jesus jamais poderia sofrer uma tentação, né? Não existe. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo, estamos no capítulo quarto da segunda parte. Neste capítulo, o nosso querido Allan Kardec, o codificador da nossa amada doutrina espírita, apresenta-nos a trajetória, as incursões, as delicadezas, as sutilezas dos caminhos que percorre o espírito nas suas emoções, aqui como espíritos sofredores nessa categoria que o nosso codificador estabeleceu para nós, tomando por base ou inspiração, o item 100 de O Livro dos Espíritos. Nós já iniciamos os comentários, os estudos sobre exprobrações de um boênio, que é uma comunicação não assinada, tida ou recebida em bordéis no dia 19 de abril de 1862. É interessante que o anonimato não é considerado muito lícito, até muito honesto, mas também é lícito que às vezes as pessoas possam se resguardar como fez aqui o espírito fazendo uma confissão. Então, vale aqui nós meditarmos sobre o critério do codificador, mas vale que é o que diz a nossa doutrina e dizem os nossos mentores. Principalmente lá no final de O Livro dos Médiuns, quando fica muito realçada a questão de que prevalece a qualidade da mensagem e não a assinatura que acompanha a mensagem, porque muitas vezes um espírito que gosta de fazer gracejos pode assinar um nome importante e respeitável, mas a consistência, a qualidade dos comentários do texto que ele traz não são condizentes com o nome que ele falsamente resolve usar para assinar a própria matéria. Então, é exatamente essa questão, porque as probrações de um boeme, exprobrações, nós sabemos que são repreensões, censuras, então, são essas as observações do espírito que faz aqui esses comentários muito lícitos e lúcidos, muito afinados, afinizados com o conteúdo da doutrina espírita. Por isso, o codificador colocou aqui um texto não assinado, mas de qualidade doutrinária. E ainda do ponto de vista da perspectiva do nosso codificador de Allan Kardec, nós vemos que esse boêmio evidentemente levava uma vida descuidada, muito ligada às questões superficiais da vida, exatamente como Auguste Michel, que é o espírito cuja trajetória nós já estudamos e vem exatamente antes desta comunicação as probrações de um boêmio justamente para nós usufruirmos, compararmos e concluirmos sobre a afinidade entre essas duas posturas, porque em última análise e tudo isso diz respeito às consequências a posturamento espiritual do espírito que prefere a vida mais leve, tranquila, despreocupada aos deveres, não que termos as obrigações de cumprir os deveres isso seja ruim, mas é uma vida que tem mais responsabilidade. Então Kardec colocou esses dois textos ou esses dois depoimentos, essas duas comunicações de dois espíritos que levaram vida boêmia. Nós já comentamos aqui sobre o espírito de um boêmio, ele diz aqui só para recordarmos que foi uma uma experiência, uma comunicação que faz este espírito boêmio, ele diz presentemente sou menos infeliz, já passou portanto algum tempo e ele já diz que está menos infeliz, ele não diz que está mais feliz, porque antes não estava, antes ele estava infeliz e agora a infelicidade diminuiu, porque ele diz visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo, porque ele se sentia muito ligado ao corpo ainda, porque é próprio dos que vivem essa vida assim mais afinizada com as coisas materiais que tenham dificuldade esses espíritos de se desligarem completamente dos chamamentos da matéria que foram tão fortes durante a encarnação e portanto perduram ainda que em memória emocional na intimidade profunda no psiquismo do espírito ele diz estou livre enfim ele diz estou livre enfim mas ainda não espiei portanto ele reconhece que precisa corrigir e preciso é que repare o tempo perdido sempre o tempo não desperdicemos o tempo vamos trabalhar se eu não quiser prolongar os sofrimentos este é o requisito ele já entendeu muito bem qual é a relação direta entre uso útil do tempo e saúde espiritual ou ausência de dor espero que Deus diz ele tendo em conta a sinceridade do arrependimento e nós lembramos aqui que o arrependimento é posterior ao remorso o remorso é exatamente como chama Emmanuel um interstício para a luz e nós só vamos ter essa luz quando nós nos arrependemos porque são dois passos obrigatórios na nossa trajetória para o acerto então ele diz aqui ele diz tendo em conta a sinceridade do arrependimento espero que Deus me conceda me conceda a graça do seu pedido do seu perdão pedi ainda por mim eu vou lhe suplico sempre os espíritos pedindo preces homens meus irmãos eu vivi só para mim egoísmo aqui livro dos espíritos pergunta 913 913 e agora espio e sofro conceda-vos Deus a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram são o remorso o arrependimento o sofrimento a dificuldade de se desapegar prossegui na senda larga do senhor e orai por mim ele reforça o pedido da oração pois abusei dos favores que Deus faculta as suas criaturas então nós vemos que ele aqui diz que abusou dos favores que Deus faculta as criaturas é que nós nem reconhecemos o que Deus nos oferece nós aliás às vezes nem constatamos que estamos recebendo bênçãos e ele diz que sacrificou a inteligência e bens e bons sentimentos aos instintos então ele diz aos instintos brutos ele diz quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata portanto ele está dizendo aqui que fazer isso sacrificar inteligência bons sentimentos os recursos que Deus nos dá aos instintos brutos baixos muito materializados é como a criatura por exemplo bater em si mesma o homem deve utilizar sobre a mente dos bens de que é depositário sempre a simplicidade a sobriedade sem exageros habituando-se a avisar a eternidade que o espera portanto aqui desligando-se das coisas materiais ou pelo menos não se vinculando a elas abrindo mão por consequência dos gozos materiais aqui ele já está dizendo que a vida boêmia não vale a pena a sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade os nossos amigos espirituais nossos mentores são incansáveis em nos dizerem que nós devemos e Joana de Angelis diz exatamente nestes termos e André Luiz também devemos comer para viver e não viver para comer e claro aqui se enquadra também a bebida e até as drogas tudo isso então a sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade o luxo deve apenas restringir-se as necessidades da sua posição porque muitas vezes para as questões do do mundo dependendo da situação que está desenhada na encarnação do espírito ele precisa se apresentar com uma certa adequação aos costumes sociais nós vamos lembrar que o nosso amadíssimo imperador Dom Pedro II um espírito de Escol tinha que usar todas as roupas as vestimentas e seguir os códigos os rituais de ser um imperador mas ele nunca se curvou a isso e chegou mesmo a ausentar-se do Brasil recusou o dinheiro que lhe foi oferecido antes de sair partir na madrugada para que o povo queria solicitar que ele permanecesse no Brasil para que o povo não enfrentasse dificuldades e ele levou de si para si do Brasil um punhado de terra então o luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição os gostos os pendores mesmo os mais naturais devem obedecer ao mais são raciocínio portanto a razão acima do instinto do desejo do desvairado sem o que ele se materializa em vez de se purificar ou seja ele se na verdade ele se curva as coisas da matéria as paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e assim não lhes desabrigo vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria aqui é importantíssimo sabermos as consequências o preço que nós pagamos quando retornamos à pátria espiritual o preço que nós temos que pagar as consequências de termos cedido de estarmos entregues às paixões humanas durante a encarnação as paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem de modo a chegar desnus completamente nus ante o Senhor a cobrir-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade ele está dizendo aqui que a nossa vestimenta são as boas obras manto brilhante elas escolhem na verdade essas almas escolhem esse tipo de opção esse tipo de trajetória para a felicidade portanto ele diz manto brilhante elas escondem as vossas torpezas humanas envolvei-vos na caridade e no amor vestes divinas que duram eternamente nós estamos aqui na rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade no programa Luz na Penumbra estudando o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo eu Nádia do Couto Vale junto com você amigo, amiga ouvinte, internauta e estamos na segunda parte desta obra no capítulo quarto estudando os espíritos sofredores e no momento estudando a comunicação de um espírito que não assinou a sua mensagem e que ficou intitulada exprobrações de um boêmio portanto a questão aqui era que deve o espírito ter a utilização sóbria dos bens de que é depositário deve desenvolver o hábito de visar a eternidade que o espera abrir mão de gozos materiais deve visar exclusivamente a vitalidade considerando-se a necessidade de alimentar-se para o corpo físico com relação ao luxo somente atender as necessidades da posição social em que esteja gostos pendores devem obedecer obedecer ao mais são o raciocínio e as paixões humanas cobram um preço alto portanto nós devemos nos disciplinar para não nos entregarmos as paixões humanas portanto o homem deve cobrir-se de boas obras e ele aqui deixa uma imagem lindíssima e delicada e profunda o homem deve cobrir-se de boas obras porque a caridade e o amor são vestes divinas que duram eternamente são portanto o grande escudo do espírito contra a infelicidade que pode aguardá-lo se ele não tiver sido assim segundo a sua modéstia e a sua disciplina assim cuidadoso na sua encarnação como nós devemos ser o guia do médium deu instruções a este respeito e na verdade falou sobre esse espírito ele diz este espírito está num bom caminho nós já vimos porquê porquanto além do arrependimento nós já estudamos arrependimento e remorso no nosso outro encontro aduz acrescenta conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada portanto ele diz eu fiz isso mas não é bom vocês não repitam isso que eu fiz reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem e é também uma prova de humildade quando o espírito reconhece o seu erro também por isso a sua situação sem ser venturosa deixa de ser a de um espírito infeliz portanto ele era um espírito sofredor mas não mais tão infeliz até o guia diz que ele deixa de ser um espírito infeliz arrependendo-se esse caminho imprescindível para a evolução do espírito quando erra arrependendo-se resta-lhe a reparação de uma outra existência o próprio espírito reconhece que ele quer corrigir aquilo que ele fez de errado mas antes de lá chegar sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres aqui essa pergunta é grave para todos nós entregar-se aos prazeres é um caminho fácil para nós encontrarmos a vida menos feliz no plano espiritual sobretudo a vida sensual as criaturas que se entregam aos arrobos aos excessos no uso da sexualidade por exemplo uma coisa é a sensualidade que diz respeito aos sentidos e a sexualidade que diz respeito ao exercício do sexo e os espíritos nos dizem que os sofrimentos desses que se entregam completamente à vida sexualizada em excesso tem quadros tão dolorosos que eles próprios os mentores se abstêm renunciam a descrever porque consideram que para nós seria chocante demais a descrição dos sofrimentos que aguardam as criaturas que usam praticam o sexo exacerbado a influência da matéria diz o guia do médium a influência da matéria segue os além túmulo isso exatamente sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista tão limitada como quando na terra procura em vão os meios de os saciar aqui está também um quadro que muitas vezes conduz ao processo obsessivo os espíritos altamente sexualizados que se entregam a esses prazeres tornam-se adictos dependentes do sexo eles buscam no plano espiritual quando não tem mais corpo físico eles buscam encarnados que tenham algumas propensões não é isso? alguns gostos equivalentes com os deles portanto ele diz por não terem nunca procurado alimento espiritual alimento espiritual fazermos a prece estarmos sempre com bons pensamentos com boas palavras fazer o culto do evangelho no lar a qualquer momento mantermos-nos em sintonia com Jesus com Maria com os nossos amigos espirituais com os santos qualquer que seja a a religião que a pessoa professe é importante manter a sintonia com os planos superiores portanto por não terem nunca procurado alimento espiritual a alma erra no vácuo fica errando vagando no vácuo sem norte sem esperança presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites porque não encontra a validade daquilo que fez do ponto de vista positivo não encontra a consequência do que fez de bom porque não fez porque se deteve apenas nos prazeres da matéria continua o guia do médium a inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte pois se as pessoas não estão habituadas a pensar espiritualmente a buscar os limites da matéria para ultrapassar os limites da matéria e chegar à prática da prece da caridade de todo tipo a caridade então essas criaturas que não fazem essas essas preces essas como diz aqui Kardec as lucubrações espirituais nesse texto do guia do médium isso acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte e porque não lhe resta em meios de saciar o corpo nada restará para satisfazer o espírito porque ele não buscou é preciso que haja sintonia para esse alimento espiritual daí conclui o o espírito do guia do médium daí um tédio mortal cujo termo não prevêem e ao qual prefeririam o nada mas o nada não existe aliás esse está posto em o livro dos espíritos pergunta e resposta 958 mas o nada não existe puderam matar o corpo mas não podem aniquilar o espírito importa pois que vivam nessas torturas morais até que vencidos pelo cansaço se decidam a volver os olhos para Deus esse movimento da alma é é importantíssimo é delicado é uma digamos assim uma reviravolta na emoção e no psiquismo do espírito nós conversamos com os nossos irmãos desencarnados na mesa mediúnica e aqui é muito patente quando nós vemos que o guia do médium esclarece vencidos pelo cansaço e só então quando estão vencidos pelo cansaço os espíritos decidem a volver os olhos para Deus ou para Jesus como quando nós conversamos com eles na mesa mediúnica falando da caridade do amor da existência de Deus da misericórdia de Deus da assistência do acompanhamento da proteção da intuição da instrução dos amigos espirituais mas isso só encontra ressonância na profundidade do psiquismo do espírito quando ele está vencido pelo cansaço de tanto vivenciar a consequência das escolhas que fez quando encarnado no caso aqui dos boêmios quando se lançaram as facilidades aos gozos materiais e então não se prepararam para viver a vida espiritual é portanto um texto bastante interessante nós vimos que ele dá conselhos conselhos ele então experimenta esse tédio mortal mas só depois de se cansar de tanto sofrer essas consequências que ele próprio o espírito vai cavando para si mesmo depois de viver em torturas morais envolvem os olhos para Deus como aliás está aqui posto no cansaço de sofrerem as consequências dos seus próprios atos e escolhas como aliás André Luiz nosso queridíssimo mentor está contando para nós em nosso lar o seu processo de despertamento que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora frequency nesta emissora הצ a lagi Joe sabe вед 안� ываем ensemble Tchau, tchau.